Como é que é pessoal? Aqui é o Cils e no dia 20 de Março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande batalha de Youtubers que conto contigo. Bem que é pessoal? Aqui é o Cils e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez CSGO no canal, amigos. Pois é, está aí quem? O Rico Fazeres e o Diogo, não é Diogo? Como é que é, Maltinho? Aqui com vocês, Zé, Zé, Rick de Phasers, Zé, sem arranque, vou rebentar. Também está aí o Pedro Roxo e o JTM, provavelmente é assim que ele se chama, são os convidadores inscritos para nos ajudar. Zé, temos aí um 4K Stars e um 3K Stars, esquece, e o Diogo a acompanhar e mais um AK. Como é que vou carregar este aqui? O Rico é que vai carregar isto. Vamos ver como é que isto vai acabar. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. É para puxar todos. Vamos lá, cima meio, meio B. Vai nada no meio? Ya, ya, meio B. Meio B. Meio B, bora. Vamos meio e depois viramos para o B pela base deles. Ya, ya. Top. Aqui todos, bicho. Meio, we be safe from me, bro. Vou a tomar o colar direto para ti, para ti. Pai, eu penso que virem ali ao meio. Não terem granada, é top. Eu pago com smoke. O meu jabai, Javi. Para, para, para. E aí? Estavam idol ou foi? Está aqui um. Está aqui um. Está aqui um. Borda. Já vi, já vi. Ah, repartilhexa, mano. Está à esquerda. Já passou, passou. Banana banana banana. Tá um atrás de vocês! Tá um atrás de vocês! Atrás de vocês! Atrás de vocês! Conte tio! Ah... Estava preocupado com o outro da banana, meu. Ah, eu vi, gente. Onde é a banana? Ele tá acerom. Clutch for kick. Hein? Você? Ah, tu estás a sair. Foda essa merda de todas. É se conseguís passar. Foda-se. Foda-se. Tu vais plantar do outro lado, né? Não teve o que passar. Não teve o que passar. Só se ele estivesse lá. Não. Não está. Possível, né? Não sei lá. Não passei nada. Aí ele foi pela banana, meu. O gajo recolou. Plantas. E esperas pelo defuse. Quando ele estiver, metes a bomba exposta. Isso. Bomba exposta. Tomas lá para cima. Isso. Estão a esperar pelo defuse. Não há um audio quanto. Um audio eu não ouço nada, mano. Eu não tenho um audio. Eu quero mais isso. Caça. Pira. Mamacô. 15. Hahahaha. Meu amor! É! 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 Vamos ver a mesma cena? Vamos subir agora? É! Vamos ver uma coisa! Desliga! Meu! Vamos ver uma HM! Vamos ver uma HM! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Já foi estendido! É que nem os tícaros que arrebentam o que os ouvintes! Vamos ver! Vamos! 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 Tão! Vá! Vai jogar! Tem um tiro de E! Tem um tiro de E! Dei nesse aí! Vamos ver agora? Ou como é que é? Vou dar o HM! Vou falar para eles aí! Que eles estão ouvindo quando tu dando a conta! HM! HM! Vamos! Vamos! Ele é um banana Porque o H é magnífico, não é? Eu entrei-me na GANETE! GANETE! Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos! Vamos lá Vamos lá Aqui está tudo e ainda não montei ninguém Posso subir à frente? Não é próximo? Posso ir à frente? Calma aí a malta agora Tá bom, tá Agora calma Zez, agora calma Agora tem que ir easy Tem que ir easy Esteban não vai ficar sempre assim, de certeza Os homens não começaram a jogar Eles agora compraram, né? Agora, deixa que fazer um steak aí Para não sermos KIL Veja, baixei uma banana Zez, está tudo a vir para aqui Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Já está a espada de soma Estou? Ah pois estou, então não posso Já dei aos passos dentro da casa Tem uma flash ou... Está a bomba aqui atrás Zez Stop! Baixo! Momento! Baixo! Granito! Não quero mais Morreu, morreu, morreu Morreu, foi o colega de equipa que me matou Calma, calma. Dá-se 31 aqui, eu tô aqui. Aí, bora. Zez, não devemos vir todos para o mesmo lado. Isto vai uns para a direita e ficam uns a ver aqui a banana. Eu vou picar a banana. Tá sim. Eu vou picar a banana. Seja segura meus amigos. 7 e meio, ai já não dá para comparar, dá, dá, ai já não dá, peraí, já não dá, olha que leite se foda, poupa poupa para a próxima, ai ninguém fica banana, Zés ninguém fica banana nem, eu não tenho arma, vou tirar uma galha para lá para o fundo, Renato! Tranquilo atrás vai! O que é? Agora estou a ouvir de banana, ah rico foda-se, apareceu na altura que ele apareceu mano, estou a ouvir de banana, já a bomba está no meio, a bomba está no meio, vamos lá, sai-o à tua direita, aí à direita, vamos lá! Ah, sorry, apareceu também o de banana, Estão todos tirando de banana, Eu vou banana agora, A gente faça um casa, faça um alguém que faça um grande, todos vão na casa, Vou deixar aqui, vamos atrás, Eu estou tirando uma granada! Vou dando uma винção! Estou tirando uma? Estou tirando uma blaster! Estou tirando uma blaster! Oh, foda da foda, Acertei o meu bicho Ah sim Eu tenho um no A O 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 73 O 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